Toda brincadeira, ia ter hora pra acabar E toda quarta-feira, ela sai sem pressa pra voltar Com asfalto e vermelho, a do cabelo, os pés no salto alto Cheio de desejo, vontade de dançar, até o amanhecer Ela está suada, pronta pra se ver Ela é puro Ela está suada, pronta pra se ver